Estourou velho, entrou o Fandegue, ele é muito bom mano! Ele é o cara velho! Mano, ele é o cara velho! Ele é o cara do momento, esse cara não deve ser o dead não mano. Esse cara não deve estar puro não. Mano, é só... mano... Por que pô? É verdade, o cara tá... O que, nossa senhora? Cp9? Ah, eu não tô mexendo aqui. Não tem nada, esse bazar por algum cheiro. É o bumbi que tá assim na live, eu não sei se tem cuidado. Tem sim aí na tela. Op 4, last op standing. Op 4... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu achei que ninguém vai ter vazio. Você localizou uma bomba. Op 4 eliminado. O que é isso? O que é isso? Eu lhe dou a bomba. Descobre-me. Eu não tenho o que ter falha! Eu não tenho o que fazer. Tem que ser o que é isso? Tem que ser o que é isso. Quase é isso! Verde? Uhum. Oh, do barco. Ai, terapia, terapia, terapia. Terapia, terapia. O que é o que é? Oh. Qualquer um da, tá-lo. É, né, terapia, 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 terapia. Por exemplo, eu tenho uma alocação dele aqui. Tenho, tenho! Terapia, terapia. Terapia, de avar, despeito, terapia, terapia. Vai, 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 vai. Terapia, ataca. Ah tá, tá bom família, é porque tinha algum PH, cala a boca, tinha um PH que se chamava de Chewbacca É ele mesmo Ah tá Minha, que eu segura aqui irmão Peguei as outras Eu tô aqui na porta do Frisler, tá? É o maluco, até o outro lado O posto cérebro aqui tá? Galera, tá acusado comendo Vai comer as duchas aqui Bruna, não... Tem muito ali, né? Boa Calma aí Boa Tem mais um Nossa, ele não morreu velho Abre nele rapaziada, tá lobo Branco Branco Abre a do lobo 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 Ele tá lá por arsenal ainda papai Abre a do lobo Abre a do lobo Abre a do lobo Lobo, lobo Vai comer lobo Só botar a mira aí Botar a mira aí Time expires in 10 seconds Carma aí Vem, eu rastro da tv, só varar Vem, eu rastro da tv, só varar Eu varo Rapera, arorana Peguei um... peguei o... Pc, 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 pc Eu peguei, peguei Eu peguei o flore já, tá bi O PC é meu, o PC é meu. É no verde. O PC é mais um, peguei. O outro é o verde. O outro é o verde. O outro é o verde. O outro é o rapel seu. O seu acho que saiu. Não saiu não. Saiu verde. O outro é o verde. O seu acho que sai o verde. O cara do meio, você entra pra usar o PC comigo? O outro é o PC. O outro é o PC. Boa, boa. Só fechar. Pega o tron, pega o tron. O outro é o PC. Entra aí na porta. Peguei. Era do verde, sim. Entra aí na porta do PC e tiveram. Tá no verde já. Verde, verde, verde. O outro é o direito. Na maconha, na maconha. Ah, na maconha é o idiota. Vou ligar o pé, eu ligar o pé. Vem chegar o pé, sei lá. Pega não, mestre. Pega não, mestre. Tô não, tô não. Tô preso aqui. Sai que tá cá, quando é aqui? Não tem, Max. Tá voxando, tá voxando. Boa, boa. É, a cela de antara em si não tem nada. É só me dar do bluzinho agora aí. E ali, padrão. Boa. Matórioza a vantagem agora, Luiz. Matórioza a vantagem, matórioza a vantagem. Matórioza a vantagem. Matórioza a vantagem. Consegue lá? Consegue lá, arraste boa, boa. Eu vou pegar o metrano na mão. T3, T2 é nosso, T1 no jogador é nosso. Moro na palco, peraí. Tem arame aqui na escada, velho. Tá, safe palco também é nosso. Eu quero ficar no cerro. Rapaziada, deixa eu falar um negócio. Prepara pra fazer o split na frente. Rápido. Tem o cara peitando escada principal, ele tava lá de cima. Desceu ele? Não, matou. Desceu, acho. Tá aqui no spot, atrás AD. Matei ele. Vou banhar e clicar. Você que é meu, você que é meu. Cliquei. Correiro pilar, correiro pilar, correiro pilar. Verdade. Sai direita, sai direita, sai direita. Tá ligado, ligado o cerrado outro. O que? E... Pau. 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 Pau, pua. Pau.